Os presos fogem do presídio Imagens na televisão Mais uma briga de torcidas Acaba tudo em confusão A multidão enfurecida Queimou os carros da polícia Os presos fogem do controle Mas que loucura esta nação Não é tentar o suicídio Querer andar na contramão Quem quer manter a ordem? Quem quer que a desordem? Quem quer manter a ordem? Quem quer que a desordem? Não sei se existe má justiça Nem quando é pelas próprias mãos População enlouquecida Começa então o lixamento Não sei se tudo vai arder Com algo líquido e inflamável O que mais pode acontecer? Num país pobre e miserável E ainda pode se encontrar Quem acredite no futuro? Quem quer manter a ordem? Quem quer ligar a desordem? Quem quer manter a ordem? Quem quer ligar a desordem? Quem quer manter a ordem? Quem quer ligar a desordem? Quem quer manter a ordem? Quem quer ligar a desordem? É seu dever manter a ordem É seu dever de cidadão Mas o que é criar desordem Quem é que diz o que é ou não São sempre os mesmos governantes Os mesmos que lucraram antes Os sindicatos fazem greve Porque ninguém é consultado Pois tudo tem que virar óleo Pra pôr na máquina do Estado Quem quer manter a ordem Quem quer criar desordem Quem quer manter a ordem Quem quer criar desordem Quem quer criar desordem Obrigado.